Na vida de um leitor de quadrinhos, tu vai conhecer muitos artistas. E com certeza, se tu gosta de super-heróis, em algum momento tu vai conhecer um artista chamado Alex Ross. Cara, Alex Ross é um deus da arte. Por exemplo, ele fez aqui, ó, o Reino da Manhã com o Mark Waid. E se tu pegar isso daqui e abrir em qualquer página, tu vai ficar apavorado com a arte desse cara. É simplesmente incrível. Só que agora imagina o seguinte. Imagina que na Itália tem uma pessoa que tem um traço tão incrível quanto o Alex Ross. O nome dela é Giovanna Cassotto. E ela faz quadrinhos eróticos. Giovannissima foi publicada aqui no Brasil em 2015 pela editora Veneta nesse formatão grande, de luxo, lindo pra caramba, cara. A Giovanna Cassotto, essa italiana incrível, ela já foi publicada aqui no Brasil pela editora Conrad, uma vez, com algumas histórias que já estão aqui nesse volume, cara. E, meu, a Giovanna Cassotto é mais ou menos o seguinte. Esquece o roteiro, cara. Então, na verdade, a gente tem que deixar de ser hipócrita em algum momento, né? Porque, afinal, quem é que assiste pornô por causa de roteiro? Eu não sei se tem um Oscar do pornô pra melhor roteiro. Tem pra melhor meteção, com certeza. Mas pra melhor roteiro eu acho que não tem, não. E isso daqui é uma coisa que ela não se preocupa. Tudo que é posto aqui são simplesmente situações pra incitar o ato sexual. E isso ela sabe desenhar muito, muito bem. Oh, yes! Aqui a gente vai ter 10 historinhas curtas, cara. 10 historinhas bem curtinhas, como eu falei, com um roteiro bem, bem pífio. Um roteiro ou outro se destaca só. Tem um que ela se estende um pouco mais, que é sobre uma assassina serial. E um outro que eu acho que ele se destaca porque ele é bem engraçado, que é uma piada sobre um cara que tá preso. Então ela teve uma sacada bem divertida ali. Mas fora isso, são só situações pra colocar o traço dela à prova. E o traço dela é a alma dessa história aqui. Simples, cara. Como eu falei pra vocês, essa analogia entre ela e o Alex Ross. Meu, ela é o Alex Ross da sacanagem. Simples assim. Olha só, olha o traço dessa mulher. Eu nem posso mostrar tanto assim porque tem tanta sacanagem. Isso aqui é um pornô tão explícito que eu não posso mostrar muita coisa. Mas tem uma galeria de pinups aqui no final que isso daqui vale muito a pena, cara. Se esse quadrinho aqui fosse só as pinups dela, eu acho que já valeria o preço dele. Tu vê ela em várias situações. E quando eu digo que tu vê ela em várias situações, é porque ela é a própria modelo. Ela se grava, ela tira fotos e ela se usa como modelo pra fazer os quadrinhos dela. Meu, isso é genial. Ela é uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bem resolvida com a própria sexualidade. E isso é uma coisa que vale a pena ter na coleção de qualquer pessoa que goste de quadrinhos eróticos. Então, se Giovaníssima te chamou a atenção, link pra aquisição aqui na descrição. Com esse quadrinho, a gente encerra o mês dos quadrinhos de sacanagem no Minha Prateleira. Se tu curte esse estilo, deixa aqui nos comentários pra nós qual que é o teu preferido. A gente também tem uma listinha aqui, uma playlist de Milo Manara pra te assistir. Temos também um vídeo sobre Black Kiss do Howard Sheikin, que é incrível. Uma baita HQ erótica, que a gente merece a parte 2 da Devir, deveria trazer. E acho que no mês que vem a gente já vai ter vídeo sobre o Druna parte 2. Que também acho que é o supra-sumo desse estilo. A gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho